O que é que cantou? É o Benji Price. É um cantor. É um rapper. É um artista. É uma pessoa. É uma pessoa. Um indivíduo. O António Raminho já tem o botão à sua frente. E o botão é para quê? É para carregar? Quando ele chega à lato boca, carrega isso? Não. É só para carregar? E só faz som quando for para escolher o... Quem é que vai fazer a pergunta? Tu carregas e sai quem é que faz a pergunta. É uma tumbla. Se é o público, se é dinamite, se é... É uma tumbla, boa. Ah, eu estava a carregar e isto faz. Faz mesmo. Quer experimentar? Bora. É lindo. Maria. 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 Epá, começa logo assim a abrir. Bora. António Raminhos. Eu não vou dizer. António Raminhos. Sim. Quem é o humor... Cala-te boca. Que horror. Que horror. Está a dito cala-te boca. Tem mais uma pergunta. E ainda por cima com esta tensão, por mais... Parece um filme de terror. Mas pronto. António Raminhos. Quem é? O humorista português. Oh, lá vem ele. Calma. Que não te faz rir. Não é para dizer mal. Não te faz rir. Que não me faz rir. Sim. Epá. Não me gargalhas. Estou a pensar. Mas um gajo acha sempre piada alguma coisa. Epá, não. Há uns que eu não acho. Há uns que tu penses. Não. Há uns que não falam tantos que não fazem rir. E tem de ser português. Hugo Sousa. Ok. O que são amigos? Hã? O que são amigos? Somos. Ah, não. Mas é porque eu não conheço. Não te rires mesmo com ele. É porque eu não me rio mesmo com ele. Epá. Não. Hugo. Eu rimo com todos meus. Eu sou uma pessoa muito difícil de não rir com as pessoas. Mesmo que há coisas que eu não acho piada. Minhas e dos outros. Mas eu rimo sempre com alguma coisa. De toda a gente. Ok. Até do mal fadado Francisco Menezes, que ninguém gosta dessa altura. O Menezes. As pessoas falam muito mal do Menezes. Pá, e eu já vi coisas do Menezes que acho muita piada. Pronto. E acho piada ao Menezes. Ok. E agora? Epá. Mas é difícil. Eu sei que vocês queriam que era para a polémica. Que era para vir no Correio da Manhã. Ah, claro. Nós não conhecemos o programa para o Correio da Manhã. E para a passada área vermelha. São os que nos pagam. Estou a tentar. Se sou-me lembrado de alguém, eu digo. Ok. A mãe do Cala-Turo. Sim, sim, sim. Isso só um nome. Ou então quando estiveres já em casa. Não. E diga assim. Ah! E ligas para a MEG. Amanhã. E diz, olha, contamos como resposta. Contamos. O que sou-se e Francisco Menezes. Já pode ser com o título. Está-me exposito. Exato. Ok. São os dois uns... Olha, quando quiseres outra vez, caramba, o que está? Uma falda. Uma falda. António Raminhos. Que celebridade. É pá, é mesmo só para... Não é nada. Deixa-me falar só de celebridade. Está lá. Deixa-me lá fazer pergunta. Que celebridade é que se te apertasse a mão, tu ias logo desinfetar a mão a seguir? Celebridade ou... Celebridade. É geral. Pode ser de qualquer área. Para não ser humorista. E portuguesa ou estrangeira? Portuguesa, claro. Só português. Só para dar bife. Se for estrangeiro, não é... Olha, eu no outro dia pus... O André Ventura é celebridade. É. Sim. Eu fiz a cara de quem está com o meu limão agora. O André Ventura, no outro dia, estava em Mafra. Eu moro em Mafra e eu pensei assim, se eu me cruzasse com o André Ventura, eu não sei se era capaz de o cumprimentar. Ia ficar incomodado. Imagina que tinhas mesmo que cumprimentar, desinfetavas logo a mão. É pá, mas isso é porque eu sou o possível compulsivo. Portanto, eu ia desinfetar as mãos de qualquer maneira. Mas não, mas eu duvido que o cumprimentasse. Ok. Por, pá, fazer alguma confusão porque... Se calhar dizia-lhe só fazer... Sabes aquele bom dia que um gajo faz assim... Já, ou longe. É. É. Era isso que eu fazia. Ok. Acho que eu andrei a ver tudo. Muito bem. Ok. Ui. Pode ser uma churra. Eu me carreguei. Eu me carreguei no botão. Carrega-lhe outra vez, então. Estavam imensos fãs do António Raminhos que vieram de propósito para... É para o Jornal United. E é para o Jornal United. Pode cagar no botão, então, Dive Raminhos. Ui. Isto é incrível. Isto é wireless. É wireless. A tua pergunta. A minha pergunta? Não. Não, é do público. É a pergunta do público. Está aqui. É uma pergunta de um... De uma pessoa com um nome esquisito. Não vou dizer. Pergunta do público é. Não sei ler. Qual... Ah. Sabe que não sabia ler mesmo? Eu ia ler. Não, não sei ler o nome. Desculpa. Qual o pior apresentador do 5 para a meia-noite? Não fomos nós. É, pá. Isto é do público. Facílim. Ah, é? Ah, ok. Fernando Alvim. Achas? Tu és amigo dele e estás a dizer isso? Não, mas... É assim, pior... É assim, todos eles eram bons, mas o pior de trabalhar é o Alvim. O Alvim... Mas porquê? Porque o Alvim nunca sabe onde é que está. O Alvim nunca sabe. É a pessoa mais desorganizada que eu conheço. Aí. Pior de trabalhar, então? Sim, sim, sim. O Alvim. O Alvim, até na prova oral, eu cada vez que vou à prova oral, eu nunca consigo esplanar uma ideia até ao fim. O Alvim está em vários sítios ao mesmo tempo. Oh, Raminhos, olha, até o que é que a gente tem? Raminhos, mas tu vais lançar um livro, não é verdade? Ok, então vamos ouvir esta música. Um abraço para o Fernando Alvim. Alvim, beijinhos. Isso, isso. É do pior. Está respondido. É do pior que existe. Cala-te, boca. Olha, não teste nenhum cala-te-boca. Pode ser muito bem a tua última pergunta. Há mais alguma pergunta? Claro, há mais uma. Vamos a isso. Podes cair no botão. Dá-lhe. Com gueto. Fernando Alvim. Fernando Alvim. Fernando Alvim. É o que eu disse. Não tem para dizer mais nada. Para mim agora. Fernando Alvim. Fernando Alvim. Para. A quem está a ouvir vai pensar que é o Alvim. Estou a brincar. António Rabinhos. Qual foi o pior filme que eu fiz na minha vida? Ruas Rivais. Lindo. É um filme também do Pão Guido. Clássico. Saudades. Ruas Rivais. Não, não, não. Nós sabemos que tu és um grande, grande, grande adepto do Sport Lisboa e Benfica. Sim. Não trocava. Não, calma. Espera. Quem é o pior jogador do plantel atual do Sport Lisboa e Benfica? Plantel de futebol. É pá, eu diria o Everton. O Everton de cebolinha? Everton de cebolinha. É o pior jogador do plantel do Sport Lisboa e Benfica. Eu não os conheço a todos assim, porque há uns que se calhar ainda não os jogaram muitas vezes, mas daqueles que se gastou muito dinheiro, Everton de cebolinha. Ainda não provou. Um grande jogador no Brasil, mas no Brasil há uma coisa que na Europa se faz que no Brasil não se faz, que é defender. E no Brasil ele então tinha, estava sempre encostado da linha, passava-lhe a bola e ele fazia aqueles rodriguinhos e fiz. Agora cá. É Everton de cebolinha. Eu adoro este nome. Eu nunca tinha ouvido. É o Everton de jogador de velho. Mas cebolinha é apelido ou é alcunha? É cebolinha. É apelido, não é? Não, é alcunha. Por causa do cebolinha? É pá, não sei. Se calhar ele gosta de cebolinha. Gosta de cebolinha. Gosta de sofogado. É pá, isto foi fácil. Mas tenho aqui mais uma pergunta também difícil. Então vá. Com Guito. Tónia Raminhos. Fale das minhas filhas, eu gosto mais. Já. Era isso. Eu juro que eu ia dizer isso. Quem é a tua Maria favorita? Eu sei ler. Tens que gostar mais de alguma. Qual é que tens mais afinidade? Tu és mãe. Vou ser um dia. Não falaste estar grávida. E acho que vou gostar mais, não estou nada. Agora ela revelava assim aqui daquela torre. Qual é que tens mais afinidade? A mais velha, que foi a primeira. Que é mais tempo. Sim, é. Qual eu me relaciono há mais tempo. As outras ainda não tive tempo suficiente para as conhecer. Estão lá para casa. Estão a andar lá para casa. Mas sabes o que eu digo a cada uma delas. Eu chego ao pé delas e digo assim. Anda cá, vou-te dizer uma coisa. Tu és a minha favorita. E ela? E ela? E eu. E eu. E eu. Mas não digas nada às tuas irmãs. E ela. Está bem. Depois voltei com a outra. Olha. Só para dizer que tu és a minha favorita. E você está querido? Não digas nada às tuas irmãs. Muito bem. Estou-se tudo satisfeito com o mesmo. Obrigado. É mentira, não é? Mentira. A vida é mentira. Foi o local de boca. O António Caminhos. Tu és incrível. Com o Fernando Alvim.